É de conhecimento de todos que eu sou, você tudo Ah, você tão imenso, sempre deixo uma bagunça Uma poeta revoltada que me achota é tipo a Rússia Muita coisa nem te conto, senão tu se assusta Ele chega dando um papo mais pra frente de astúcia Sabe que essa buceta, ela é tipo upa-lumpa Chocolate quente, suculento, ele se lambuza Quando eu tô de quatro, ele geme igualzinho uma puta Ele quer usar meu casaco agora, com as histórias quatro embala trovão Se me tontear, eu já vou cair fora, não quero saber de papo de emoção Mas dele e amigos dele me odeiam, porque eu quebrei seu próprio coração Foi mal novinho, mas tu é emocionado, fica sempre na própria emoção Pô, mesmo papo de romance, porra, eu só quero esse pau comer Ele é na meu namorado, mas aquele pau me encarrega o de exercer Ele tem língua de seda e mama no meu peito como se fosse um bebê Me come gostoso negro e gravar um filme como se fosse um bebê Unha de fibra segurando o copão Tem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo é suquição São cinco da tarde, o tesão me consome Vou trepar contigo, hoje é me como e some Na base suave, querendo treta Hoje é tudo na minha buceta Vem o meu chocolate, tô ponta pra bate Buceta gostosa igual abacate Pediu wi-fi, assim é sacanagem Tapa na cara e na bunda, massagem Ela gosta quando chupa devagar o peito dela Hoje eu ganhei VIP, a festa é na xerica dela Ela gosta quando chupa devagar o peito dela O foda é que ela é minha e ela sabe que eu sou dela Tem bala da VU que quebrou seu coração Unha de fibra segurando o copão Tem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo é suquição Unha de fibra segurando o copão Tem bala da VU que quebrou seu coração Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão Na rua ele é bandido, comigo é suquição Ele perde a postura porque eu tenho um bucetão